Hoje nós estamos aqui no Parque das Aves Isso aqui tudo é muito lindo Esse verde maravilhoso Olha que lindo Tudo muito lindo Olha o tamanho desses peixes, meu Deus E olha lá E olha lá E olha lá O que faz aqui? Ah, tem uma passagem secreta, tá, gente? Aqui, ó, passagem secreta Aqui é o quê? É o viveiro floresta Por que eu não posso entrar? Você vai entrar, você tem que esperar fechar aquela porta Para poder abrir essa Ah, tá Aqui a gente vai passar dentro de um túlio Ah, meu Deus, parece túlio mágico Claro que vocês não estão bem velho Cadê? Me deixa sair daqui Ah! Ah, que massa, irmão Olha isso, Brasil Aqui a gente fica muito perto Nossa, adorei Vamos lá, pausa para foto, bichinhos Quero todo mundo bonitinho Quero todo mundo bonitinho sorrindo Ah, caguei Que susto, viada Aqui, essa daqui deve ser Eu não sei o que é essa galinha É muita galinha Gente, a gente tá A gente tá É... O que eu posso falar para vocês? A gente tá É... Não tem proteção, não Eles me botaram dentro da floresta Se essa galinha me picar Eu morro aqui agora sorrindo Tá vendo? Aqui são... Aí você olha para cima Tem um monte de coisa Se tiver uma cobra aqui Eu vou gritar Virado no saci Gente, eu tô vendo uma... Uma tartaruga Olha só Ali tem uma tartaruga Não, mas tartaruga no seco Não Tartaruga Ah, é, não responde Menina, o que é aquilo ali? É tartaruga, não é? É jabuti Jabuti faz o que? Ela faz... Chama a jabuti para cá Se tacar uma pedra Na verdade depende delas, né? Mas agora a poltina Bem ali no meio do caminho Ah Mas ela tá com casco Igual de tartaruga, não é não? Ah, jabuti é uma tartaruga É da mesma família É que as tartarugas Elas são marinhas, né? Aham E os jabuti são terrestres E... Ah, que máximo Então era, gente Uma tartaruga terrestre, tá? Aqui, quero registrar para você O escalador Olha lá Escalando Virado no doido Deixa eu ver Se eu consigo tirar uma foto Tá, vamos puxar um zoom Para o escalador aqui Ah não O escalador tá muito macaco Olha Ai Jesus Ai meu pai Peraí Gente, tem uma ave Que grita fina Não tá me dando susto Aqui A gente tem esse bicho Aqui, olha Tá tudo muito perto Olha que lindo Besouro Meu canal Meu canal besouro Ai vem um pombo preto Ali Não, eu amei Peraí Deixa eu tirar foto Que agora ele tá Olha que incrível Eu vou tirar foto Porque ele tá muito Ele tá muito incrível aqui Olha o tamanho Daquela ave preta lá Olha que lindo Da cor do bico Dessa ave Sorria Meu canal Cagou Entendeu? Então assim Ai Jesus Ai meu pai Ai Jesus Cristo A galinha preta Voou pra uma simpanha Como é que é o nome Dessa galinha preta? Essa é Jacutinga Ah, você pode tirar Uma foto minha Da Jacutinga? A gente tem Esse pombo Ao alcance Das nossas mãos A hora que eles der doido Eles matam a gente Aqui dentro E Tem que esperar Olha o bico Que tu diz Que coisa mais É triste É tudo muito próximo Olha Uma velocidade Você dá Você dá Tchau, tchau. 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 Aqui é outro, tá vendo? Bem legal. E assim vai, sabe? Aqui também. Vamos fazer a linha. Eu gosto de fazer a linha. A linha modelo. De novo. Aqui, quer ver? Outro. Árvore plantada, dia 7 de novembro de 2003, por Márcio Rocha, empregado desde 1977. Baunilha, pasta de vaca. Caguei. Eu acho assim, que esperar 15 anos pra você plantar uma árvore, cara, meu Deus, é muito tempo de trabalho, né? Eu acho que assim, completou 5 anos, já que o planeta precisa de árvore, já vai lá e já pode plantar a sua logo. Entendeu? E é isso. A única fonte de água derramativa aqui, derramante... Pera aí. Eu tô fazendo tudo rápido, porque como eu falei, são só 15 minutos. Então, o que que acontece? Eu preciso ir no banheiro. Olha lá. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Essa aguinha aí, aquelas caixas... Aquelas quedas d'água. Tá vendo? É, isso aí, apenas você paga pra ver isso. Gente, eu não achei divertido. Entendeu? Se tivessem me falado que é que as hidrelétricas não iam estar abertas, aquelas quedas d'água que eu acho que sai de lá, ó. Não estaria aberta pra gente ver, eu não teria pago. Eu falo mesmo, boto a boca no mundo. Mas tá tudo maravilhoso. Foz do Iguaçu é lindo. Eu tô amando essas férias. Tá bem legal. Aqui deve ser um monturo de alguma coisa. Eu suspeito que deve sair formiga aqui até do quinto dos infernos. Eu não vou mexer. Vale lembrar que eu tô fora do lugar permitido. Todo mundo tá ali, ó. Eu pulei a cerca, entrei aqui dentro, eu entrei mesmo. E tô aqui, linda, feliz, esplêndida. Já com meu vestido de selva. Maravilhoso. Tá? E tá tudo muito incrível. Esse dia tá maravilhoso. Eu espero que vocês um dia venham pro Foz do Iguaçu e façam esse passeio. Só que se pergunta antes, aí o elétrico vai estar aberto? Vai sair aquela carga d'água? Porque se não tiver, não vou pagar não. Pronto. Falei. Um beijinho.